Quais são os três erros, são três, quais são os três erros fatais que todo dentista comete no Instagram? Pelo menos um desses erros eu acho que você já cometeu e pode me contar aí nos comentários se cometeu ou não porque eu já cometi esses três erros e por isso eu quero trazer para vocês o que você não pode fazer no seu Instagram. Se você fizer algum erro desse aqui provavelmente você vai atrair pacientes que só querem saber de preço, pacientes que não estão nem aí para a odontologia ou também não vai atrair nenhum paciente. Fechado? Vamos embora nesse vídeo. Então o primeiro erro que eu vejo os dentistas cometendo são postagens que não se conectam em nada com os seus pacientes. Então olha aqui, eu vejo uma postagem dessa aqui numa clínica odontológica. Eu não sei qual que é. Primeira coisa, o tratamento. Eu uso uma foto de um banco de imagem americano que não se conecta com o meu paciente. É uma foto muito editada em canvas, essas coisas. Enfim, provavelmente essa foto vai ter um baixo engajamento nas redes sociais. Olha aqui, mais uma foto ou um vídeo feito totalmente editado, aonde não é pacientes que você tem na sua clínica. O paciente não olha para um vídeo desse aqui e fala assim, nossa eu pareço aquele paciente, o tratamento também é para mim. E é uma mídia autoral, é o que faz você se conectar com o teu paciente. E esse é o erro que pode fazer o teu Instagram ir por água abaixo, tanto em engajamento quanto em qualidade de contatos de paciente que entram em contato com você. Esse é o primeiro erro que a maioria dos dentistas cometem. Eles não querem ter a responsabilidade, assumir a responsabilidade de ter novos pacientes particulares. E terceirizam isso para agências, franquias, convênios. Isso acaba ficando muito caro para o dentista. Qual é o segundo erro que os dentistas podem cometer? Olha aqui, a parte escrita. Tem muito dentista que caga para a parte escrita, não está nem aí para essa parte escrita. E aí não se conecta com o teu paciente. Então eu vejo muitos dentistas colocando lá, olha aí mais um sorriso novo, olha aí outro paciente com sorriso transformado. Mas não fala qual é o produto, não começa com uma pergunta. Não fala para quem é o tratamento, não fala o que o teu tratamento não resolve. Então tudo isso a gente precisa colocar na parte escrita. A parte escrita é o que está fazendo a diferença dentro das redes sociais. A gente acha que o nosso paciente não lê a parte escrita, mas a maioria dos pacientes lêem e vão chegar na tua clínica falando sobre a parte escrita que você escolheu para colocar nas tuas postagens. O terceiro erro fatal que acontece é você negligenciar a bio do Instagram. Vai lá e não coloca quem é você, não coloca qual é o próximo passo que o paciente pode dar, não coloca uma foto real, fica colocando a logo da clínica. E eu vou mostrar para vocês como eu acredito ser uma bio do Instagram que faça sentido para o teu paciente. Então a primeira coisa, coloca uma foto pessoal, principalmente com o teu rosto bem grandão ali, para que o paciente possa identificar quem que é você e se realmente esse Instagram é teu. Depois, o nome limpo, para de ficar querendo colocar nome do tratamento. Eu não sei quem está dando um curso assim, mas esses pacientes que vêm através do nome do tratamento não vêm interessados em você. Então coloca teu nome ali, a gente não precisa colocar o nome do tratamento aqui. Aí depois, nessa primeira linha, coloque o que você acredita, o porquê você faz o que você faz na odontologia. Depois, na segunda linha, eu gosto de colocar sempre o número de tratamentos, o número de anos que você tem de formado. E no terceiro, o terceiro passo é você colocar um link aqui para que o teu paciente possa falar diretamente com a tua secretária. E isso o paciente já sabe qual que é o próximo passo. Então eu posso escrever aqui, quer agendar sua avaliação? Quer ter o seu sorriso transformado através de alinhador, através do implante dentário? Clica aqui embaixo, daí o teu paciente já sabe qual que é o próximo passo que ele tem que dar. E o próximo, assim é uma bio de uma clínica que não deve ser feita. Né, Guilherme? Aqui faltou uma foto do dentista, esse é o erro que está aqui. Mas essa parte aqui está muito bem feita, tá bom? Então se inspire no que a gente traga aqui para você. Bom, todos esses conteúdos é dentro do método Inove 5D, onde nós ajudamos dentistas comuns, dentistas bons a encontrarem os pacientes particulares do zero até a sua primeira venda de um paciente vindo pela internet. Então como é que a gente trabalha esses nove indicadores? O método Inove 5D são cinco dimensões com nove indicadores. A primeira dimensão é o coração, é você olhar para dentro para poder tomar as decisões da segunda dimensão, que é a parte diretiva da tua clínica. Depois a gente trabalha a parte comercial na terceira dimensão. Aumento do número de contatos, aumento do número de avaliações e aumento do número de fechamentos. Esse conteúdo que eu trouxe para vocês, ele vem aqui nesse primeiro indicador 1 do comercial, que é o aumento do número de contatos. Lá dentro da quarta dimensão a gente trabalha a parte técnica, que é finalizar mais pacientes sem precisar aumentar o custo da minha clínica. E na quinta dimensão, na parte financeira, eu vou trabalhar custo com dentista, com funcionário, laboratório e material. Se você quer fazer parte da próxima turma e ter a chance de entrar na próxima turma do gorro branco, é só você clicar no link aqui embaixo para você poder participar da próxima turma. Fechado? Gostou do vídeo? Dá um like aí, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, que toda semana a gente tem conteúdo novo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí